Olá mundo, voltei e hoje eu vou contar pra você o terrível episódio banido de 3 espiãs demais. Espero que você se apavore. Mas antes do vídeo começar, preciso lembrá-lo que este é um texto pertencente a Creepypasta trazido ao tricurioso por nosso redator e amigo Milton. Ou seja, pode tanto ser real, quanto apenas fruto de uma mente um pouco perturbada. De qualquer forma, aproveite o terror. Tinha apenas 11 anos na época. Eu e minha família estávamos indo passar um tempo na casa de meu avô, porém não estava muito animado. Além do mais, a casa de meu avô não tinha nada para fazer. Porém, um dia antes de irmos viajar, meu pai entrou em meu quarto e disse que na casa de seu pai haviam várias fitas VHS e que eu poderia procurar alguns filmes para assistir enquanto estivesse por lá. Eu sempre gostei de filmes, séries e desenhos animados, Então aceitei a oferta e logo fiquei animado para vê-los. Ao finalmente chegar lá, abracei meu avô e minha avó e como um bom garoto de 11 anos, logo perguntei onde estavam as fitas VHS que meu pai tanto falava. Meu avô respondeu dando risadas, Está no porão, meu netinho. E apontou o dedo que me mostrava a direção do quarto. Lembro que corri em direção àquele porão e sem nem pensar duas vezes, comecei a mexer nas fitas que estavam ali. Entre as que encontrei, uma me chamou a atenção. O nome era Três Espias de Mais, Episódio Banido. E na capa, havia uma espécie de cabideiro com três uniformes. Um vermelho, um verde e um amarelo. Na hora eu estranhei o título. Sou fã do desenho animado e nunca tinha ouvido falar deste episódio. Então corri para assistir. Logo quando dei play, vi que o episódio não era normal já pela trilha sonora. A câmera mostrava a Whoop, aquele lugar onde Jerry ficava. Porém, ele não estava por lá. E após uns dez segundos, finalmente alguém entrava no local. Era Clover. Ela estava vestindo seu uniforme e aparentemente estava procurando algo. Em paralelo, escuto a voz de Jerry dizendo. Clover, não precisa ser assim. Tem um jeito melhor para resolver isso. Porém, a loira não o escuta. Pega um pé de cabra que estava em um dos armários e sai do foco da câmera. Lembro que depois disso, só pude escutar gritos agonizantes de Jerry. E no canto da tela, podia ver a sombra da garota espancando algo com o objeto que havia pego. A cena corta para uma tela preta e volta com Sam e Alex entrando na Whoop quando se deparam com Jerry morto e sinais de espancamento em seu corpo. Quando elas se viram para correr, lá estava Clover com o pé de cabra andando em direção às suas amigas. As duas garotas começam a ir para trás tentando conversar com a loira. Não Clover, não faça isso. A gente fez nosso máximo. Por favor. Novamente a cena corta e naquele momento só pude ouvir Clover espancando as duas amigas com aquele pé de cabra. Foram exatamente três minutos de tortura onde eu acabei ficando traumatizado. E após tudo isso, a palavra fim aparece na tela. Eu não sabia o que a Clover tinha e nem procurei saber. Depois de ver aquela fita, não consegui dormir por várias noites. E até hoje, não entendi o motivo de meu avô possuir aquele episódio. Mas uma coisa eu sei. Nunca mais verei três espiãs demais com os mesmos olhos. E o vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comentário, se inscrever no canal e claro, deixar sugestões de vídeos para gravarmos, tá bom? Até a próxima. Fui! E vá dormir!